O que grávida pode ou não pode fazer? Nesse vídeo a gente vai te explicar. O que grávida pode ou não pode fazer? Vocês pediram e o Diego, como professor de educação física, montou esse roteiro pra gente falar sobre isso. E mesmo que eu nunca tenha engravidado, eu aprendi muita coisa, então eu vim compartilhar aqui com vocês. A gravidez é um período que envolve muitas mudanças no corpo da mulher. A gente aumenta a vontade de comer, os ligamentos ficam um pouco mais frouxos, e a gente vai ficando com uma hiperlordose lombar, porque vai crescendo o barrigão e a gente vai fazendo assim. Existem várias contra-indicações, então é muito importante que você converse com o seu médico antes de fazer qualquer tipo de exercício. Uma coisa muito importante é que não é hora de começar. Você pode manter, se você já faz, mas com cuidado e com acompanhamento de um profissional. Como na hora que a gente vai treinar, a gente aumenta a nossa temperatura corporal, então o melhor é treinar em períodos que não estejam muito quentes pra gente não se sentir mal. Aproveita o horário do dia que tá mais fresquinho. Um tipo de atividade bacana que a grávida faz é dentro da água. Numa intensidade de 60% a 70% dá em frequência cardíaca máxima. É importante fortalecer a coluna lombar, fazendo abdominais leves e moderados. E fazer exercício pra panturrilha também é bem legal, porque facilita o retorno venoso e diminui a chance de ter varice. Uma frequência legal de exercícios é você pensar em 3 vezes por semana, em dias alternados pra dar tempo de recuperar. E o mais importante de tudo, sempre acompanhada. Então muito cuidado com essas imagens que a gente às vezes encontra na internet de grávidas levantando peso, porque geralmente são pessoas que treinam num nível de atleta. E mesmo que não esteja aparecendo no vídeo, com certeza elas estão acompanhadas de um profissional. Então essas foram as dicas pras gravidinhas aí de plantão. Eu fiquei muito feliz dessas informações que o Diego passou. Eu até fiquei um pouco mais... Não, nós estamos pensando em ter filhos, mas eu admito que tô com menos pânico. Tá tudo bem. Outro dia a gente até fez um churrasco lá no Thiago e na Gabi. Quem acompanha a gente no Insta viu no Stories. E eu admito que estávamos conversando sobre isso, sobre filhos. E eu tenho juntado, tipo, uma bagagenzinha. Sabe aquela... Aqui no cérebro que a gente coloca uma pastinha, que a gente vai colocando informações, informações? A minha pastinha de grávida dava só, tipo, pânico, pânico, pânico! E agora não tá mais, porque eu tô juntando informações que... Tudo bem ficar grávida, tá tudo bem, Daphne. Sem pânico. Foi muito legal e, tipo, é muito bom saber que grávida pode fazer atividade física, que, cara, é legal. Obviamente, acompanhamento, mas é bom saber disso. E é bom saber que dá sim pra criar um ser humano legal. Hashtag vem goiabinha. Não, não, gente. Aqui, ó, esse aqui já tá dando um bom trabalho, né? Hum? Mais pra frente, quem sabe? Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu joinha. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários que a gente vai ler e responder. Desculpa não ter dado dicas muito específicas de exercícios, mas exercício pra grávida é uma questão muito séria mesmo e precisa de um acompanhamento mais individual. Então, cuidado aí e... Bora pro próximo vídeo, tá? Um beijo pra vocês.